Olá, estamos começando agora o Direto ao Ponto. Hoje é dia de conversar com o deputado estadual eleito Erick Costa, que vai representar os maranhenses na Assembleia Legislativa a partir de 2023. Ex-prefeito de Barra do Corda e ex-presidente da Federação dos Municípios do Maranhão, FAMEN, ele também é advogado e já foi vereador. Erick Costa é do PSD. O Direto ao Ponto já está no ar. Deputado eleito Erick Costa, muito prazer em recebê-lo aqui. Seja sempre muito bem-vindo à TV Assembleia e ao programa Direto ao Ponto. Silvio, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite e por poder estar falando diretamente ao povo do Maranhão, aqui através do programa Direto ao Ponto via TV Assembleia. Eu que agradeço pelo convite. Olha, mais de 40 mil votos aí de confiança. Quais as expectativas para assumir esse mandato aqui na Assembleia Legislativa e qual o peso dessa responsabilidade? Eu faço política porque eu acredito na política como um meio, instrumento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a nossa expectativa, na verdade nós estamos ansiosos para que em fevereiro chegue e a gente possa demonstrar na prática todas as propostas que nós apresentamos para o Maranhão. Estou muito ansioso, expectativa positiva, eu acredito que essa casa, que a Assembleia Legislativa vai contribuir muito com o Maranhão, que nesse momento que o Maranhão está vivendo, de um novo governo, eu acredito que nós temos muito a colaborar, as expectativas são as melhores possíveis. E agora a sua trajetória. O senhor não chegou aqui no estalar de dedos, né, de repente. Então vamos falar um pouco sobre como tudo começou na política, como foi que o senhor se tornou deputado estadual. Iniciei na política muito jovem. Eu fui eleito vereador no município de Barra do Corda, que é um município grande, um município importante, aos 23 anos. Logo em seguida, a cidade de Barra do Corda me elegeu prefeito. Em 2012, assumi muito jovem a prefeitura de Barra do Corda, realizamos um bom trabalho. Prova disso que o povo de Barra do Corda me reelegeu prefeito em 2016. Então nós tivemos a oportunidade de, por quatro anos, ser vereador naquele município e, por oito anos, ser prefeito do município de Barra do Corda. Isso, sem dúvida, é uma oportunidade que nós tivemos e, com isso, nós aprendemos muito. Claro, a gente está sempre aprendendo, mas é uma oportunidade que eu tive de servir o meu povo, de servir a minha cidade e de poder, com isso, adquirir experiência. E essa experiência, por acreditar na política, por fazer política, é que o povo do Maranhão me conduziu à Assembleia. Então nós chegamos aqui já com histórico político, tenho mandato há 12 anos, oito anos prefeito, quatro anos vereadores e eu quero disponibilizar todo o nosso conhecimento, a nossa força de vontade, toda a nossa experiência, mas, acima de tudo, a nossa dedicação e a nossa confiança no diálogo, no bom debate, para poder contribuir para com o Maranhão na qualidade de deputado estadual. O que levou o senhor a disputar uma vaga de deputado estadual? Quais foram as motivações? Eu acredito na política. O prefeito só pode por dois mandatos. Então eu fui prefeito por oito anos. Logo em seguida, em 2021, eu fiquei sem mandato, mas sempre fazendo política. Sempre dialogando, visitando as bases, conversando com as pessoas, acreditando no debate, acreditando no diálogo e aí veio o processo eleitoral de 2022. Fui convidado pelo meu partido, pelo PSD, pelo nosso presidente, o deputado federal Edilásio, aceitei o convite, conversei com as minhas bases, dialoguei com os meus amigos e nós aceitamos esse convite de forma conjunta. Prova disso é que quando abriu-se as urnas, nós tiramos mais de 40 mil votos. Então a nossa decisão foi uma decisão compartilhada, compartilhada com o nosso partido, com os nossos companheiros de campanha, com as pessoas que eu sempre fiz política ao lado, conversando com essas pessoas e agora nós estamos tendo a oportunidade de poder servir ao Maranhão na qualidade de deputado estadual. Nos últimos anos, a Assembleia Legislativa bateu o recorde em produtividade legislativa. E o senhor está chegando agora. O que o senhor espera da Assembleia Legislativa nesses próximos quatro anos? Eu espero que a Assembleia nos dê a oportunidade de poder apresentar, de poder, através das nossas propostas, dos nossos projetos que nós tenhamos, através da Assembleia, a oportunidade de colocar em prática tudo o que nós apresentamos para o nosso povo, tudo o que nós estamos agora elaborando, todo o estudo que nós estamos, estou participando de vários grupos de estudos para que nós possamos, a partir de fevereiro, apresentar as melhores propostas. O Maranhão precisa crescer ainda mais. O Maranhão tem muitas ações que estão dando certo. No entanto, nós temos outras que nós temos que corrigir. As ações que estão dando certo, eu acredito que a Assembleia tem que apoiar para que nós possamos maximizar. E as ações que necessitam de correção, a Assembleia tem que ser protagonista para que nós juntos possamos colaborar nessa correção e fazer com que isso nós possamos melhorar ainda mais a qualidade de vida do nosso povo. Quais serão as suas bandeiras? Como vai ser a sua atuação? O senhor vai priorizar o quê? Vai priorizar tudo? Silvia, como eu lhe falei, eu venho da base. Eu fui vereador, vereador do interior e de oposição. Eu sempre fiz política na militância, conversando com as pessoas, ouvindo as demandas. E por conta disso, e de acreditar muito na política, nós temos propostas para basicamente quase todas as áreas. Nós temos propostas para educação, para saúde, para infraestrutura, para segurança pública, inclusive para administração penitenciária. Então nós temos uma série de projetos e é por isso que eu confesso a você que estou ansioso para que em fevereiro nós possamos colocar em prática tudo isso que nós estamos idealizando. Mas nós temos propostas concretas para basicamente todas as áreas. A área que a Assembleia tem a legitimidade de apresentar projetos de lei, isso nós iremos apresentar. No entanto, tem outras áreas que nós teremos que ter a coragem de rediscutir, de trazer para o debate, de procurar um diálogo por se tratar de propostas de competência do executivo, de travar, de buscar um diálogo com o executivo e aí a Assembleia vai servir para isso, para que seja a ponte nossa e o poder executivo e com isso nós possamos juntos através do diálogo as propostas que não são de iniciativa do poder legislativo, mas a gente possa apresentar para o executivo através de indicações. Então nós temos propostas para basicamente todas as áreas, mas o nosso foco maior é a educação. Eu sei que a educação é o meio no qual os nossos jovens, as famílias mais carentes, mais necessitadas, os nossos alunos podem transformar a realidade de suas vidas ou mesmo transformar a realidade de sua família ou mesmo da comunidade onde eles vivem. Então a educação é o caminho que essas pessoas têm disponível para que eles possam se qualificar, para que possam ter uma oportunidade, um emprego digno e com isso levar conforto a seus familiares. Então para a educação, por exemplo, nós iremos apresentar a indicação para que o governo realize, e é urgente, a necessidade de um concurso público para que nós possamos ter mais professores, reforçar o nosso quadro com professores qualificados e com isso nós possamos suprir uma demanda reprimida que nós temos na educação de muitos anos. Há anos o governo do estado não realiza um concurso público, bem como eu implantei lá em Barra do Cordo, quando eu tive a oportunidade de ser prefeito, de uma escola em parceria com o governo do estado, de uma escola militar. E eu observo agora, nós estamos colhendo os frutos, nós implantamos uma escola militar em 2019, em 2020 ela entrou em atividade. Logo veio a pandemia, muita dificuldade, muitos problemas. E no primeiro IDEB, pós pandemia, essa escola recém-construída e implantada, hoje já é uma das dez melhores escolas do Maranhão, da nossa regional de Barra do Cordo, que Barra do Cordo é regional, hoje ela é a melhor escola da regional do Maranhão, uma escola militar que nós implantamos. Então prova disso que já estamos colhendo os frutos da priorização da educação. Então nós estamos também apresentando a proposta para aumentar o número de vagas das escolas militares, aumentar o número de vagas de escola em tempo integral, reforçar e melhorar o transporte à merenda escolar indígena. Eu sou oriundo de Barra do Cordo, que tem uma grande população indígena. Então nós temos muitas propostas para educação, bem como para a saúde, para a segurança pública, para a administração penitenciária, para o setor tributário. Em todas as áreas nós estamos participando de grupos de estudo. Para você ter noção, eu tive ontem uma reunião importante com um corregidor-geral de justiça ao desembargador Frois e nós tratamos da regularização fundiária. Nós temos que alavancar os números. Quando eu tive a oportunidade de ser prefeito, nós regularizamos mais de 5 mil imóveis. Eu criei a Secretaria de Regularização Fundiária com o objetivo único e exclusivo de regularizar imóveis. E aqui no Maranhão é necessário que nós possamos melhorar os números. O desembargador tem uma área, um setor que é coordenado pelo Tribunal de Justiça, através da Corregedoria de Justiça, que trabalha na regularização de imóveis. Então a Assembleia também tem que participar, tem que ser protagonista. Nós estamos participando de um grupo de estudo, inclusive tive uma reunião muito produtiva com a doutora Tiziane, que é o nome que representa a Corregedoria. E também temos propostas para alavancar o número de regularização fundiária no Maranhão, tanto urbana quanto rural. Tive ontem no Interma tratando sobre esse assunto. Então nós temos propostas para basicamente todas as áreas e por isso eu acredito que nós temos muito a contribuir com a Assembleia e com o Maranhão. O senhor falou aí, tocou na questão dos povos indígenas. O senhor vem aí de uma região central do Maranhão, onde se luta muito, onde a causa indígena ela é muito evidente. Será uma das suas prioridades trabalhar e batalhar pelas causas indígenas também? Sim, eu serei um porta-voz dos povos indígenas na Assembleia. Primeiro porque eu conheço a minha história, a minha infância, a minha formação, ela foi convivendo com os indígenas. Então eu sei das suas origens, sei das suas vontades, sei dos seus anseios. Segundo, porque eu acredito, eu acredito que todos merecem oportunidades iguais e tratamentos iguais. Então por muitos anos nós temos um déficit histórico com aquela população porque eles são, existe um preconceito e sem dúvida alguma existe uma divisão na forma que eles são tratados, nas oportunidades que são ofertadas aos indígenas. Então, segundo, eu sei da injustiça que eles todos estão convivendo e tendo que confrontar ao longo da história. E terceiro, porque eu tenho com números comprovação, cientificamente comprovado, de que quando eles têm oportunidade, eles correspondem para com aquelas oportunidades. Nós implantamos e eu tive a oportunidade de construir no município de Barra do Corda, as primeiras escolas construídas pelo município em aldeias. Construímos escolas e hoje nós estamos tendo o resultado deste investimento. Nós temos aqui, agora recentemente, teve turmas que foram formadas somente por indígenas. A UEMA, em Barra do Corda, nós temos lá vários indígenas estudando, formado em administração, em pedagogia. Aqui em São Luís, a UFMA, está formando vários indígenas em odontologia, em medicina. Conheço indígenas que estão se formando agora em medicina. Então, nós estamos comprovando, através dos números e de exemplos, que quando eles têm oportunidade, eles correspondem. Então, terceiro é esse fator. E quarto, é a questão de injustiça. Eu sei que eles necessitam, até então, não foi, nós não temos nessa composição um deputado que ele é de origem indígena, mas eu tenho conhecimento e estou me disponibilizando em ser a voz dos indígenas aqui em Barra do Corda. Sei o quanto são injustiçados, sei o quanto eles pagam muito por esse preconceito que existe. Que é histórico. Que é um preconceito histórico. Nós temos um déficit histórico para com os indígenas em todas as áreas. Uma deficiência na prestação de serviço de saúde, uma deficiência na prestação de serviço de educação, inclusive na segurança pública. Muitas vezes o índio, e nós temos um problema histórico também, por exemplo, de segurança pública. É um trecho da aldeia que fica entre Barra do Corda e Grajaú. Todo o Maranhão já sabe. É um trecho que carece de uma atenção da Secretaria de Segurança. Nós temos inúmeras ocorrências, inúmeros elevados de ocorrências de assaltos, de roubos, de furto, que na sua grande maioria, Silvia, eles não são praticados por indígenas, que são brancos, que se infiltram nas aldeias para cometer delitos. E eu, como eu sei da história, eu convivo com eles, eu quero advogar para eles. E aqui na Assembleia, fazer justiça ao que eles estão representando, fazer justiça aos que estão tendo oportunidade e estão correspondendo para com essa oportunidade. E sem dúvida alguma, inclusive eu estive numa reunião outro dia e vou, recente, pedir uma audiência com o Secretário de Segurança, que nós temos uma proposta, inclusive para a resolução do problema de segurança pública desse trecho da Reserva Canabrava, que eu acredito que você já ouviu falar da insegurança, da sensação de insegurança que nós temos na BR-226 entre Grajaú e Barra do Corda. Prova disso, uma mulher não tem coragem de sair dirigindo de Grajaú a partir de seis horas para ir para Barra do Corda. Que é outro problema histórico. Nem de Barra do Corda para Grajaú. E o que nós vamos apresentar? Qual a proposta? Você observa que quando o Estado quer resolver, ele resolve. Favelas no Rio de Janeiro e eu visitei favelas que a polícia não conseguia subir no morro. Quando o governo do Estado que resolveu, implantou lá uma unidade de polícia pacificadora e o morro, a favela foi pacificada até quando o Estado quis. Então por que um trecho que é muito menor, nós não temos lá uma organização criminosa, são casos isolados, por que o Estado do Maranhão não tem condições de resolver esse problema? Claro que tem. Faltou propostas concretas, propostas que venham trazer segurança para aquela região. Então nós temos uma proposta para apresentar uma unidade de polícia indígena, para que nós possamos implantar lá uma unidade fixa. É um trecho muito pequeno, somente de 24 quilômetros. E se a gente designar lá viaturas e o efetivo, por mínimo que seja, mas para dar assistência somente àquele trecho de 24 quilômetros, nós vamos resolver um problema histórico de segurança pública, que é o problema que todo o Maranhão conhece, do problema entre Barra do Corda e Grajaú, que nós temos o registro de inúmeros e inúmeros assaltos, homicídios, roubos que aconteceram naquele trecho. E que muitos, na maioria dos casos, o indígena ele sofre por um preconceito e na maioria dos casos não é o indígena que pratica um branco que se infiltra nas aldeias para cometer delitos. Então a gente tem o conhecimento disso, eu sou nascido, sou criado ali e eu quero ser o porta-voz dos indígenas aqui na Assembleia. Agora o senhor também é um municipalista, foi presidente da FAMEN, foi prefeito duas vezes, foi vereador, é advogado. E eu lhe pergunto como é que o senhor vai colocar o seu mandato em favor do municipalismo? Nós não assumimos o mandato ainda, mas sempre trabalhamos em favor do municipalismo. Agora há pouco eu citei para você essa reunião, eu estava acompanhado do prefeito Fernando Pessoa, que é o prefeito de Tumtum, justamente para que nós pudéssemos fazer uma parceria da prefeitura de Tumtum com o Tribunal de Justiça do Maranhão e levar para Tumtum um programa de regularização fundiária e de casamento comunitário. Da mesma forma que eu estive hoje com o prefeito de Itaipava do Grajaú. E por onde nós passamos, sempre buscando diálogo com os prefeitos, sempre buscando fortalecer os municípios. Nós sabemos que, assim como eu falei agora há pouco, da injustiça que é cometida com os indígenas, nós sabemos também das dificuldades que os prefeitos enfrentam. Que a maioria dos problemas a Constituição determinou como obrigação das prefeituras. Mas na divisão dos recursos das prefeituras, os municípios ficam com a menor fatia. A fatia maior é do governo do Estado e do governo federal. A obrigação, responsabilidade maior é do município. Então os municípios sofrem com isso. E nós estaremos aqui para ser um elo, para ser um link, para ser um advogado, para estar sempre na defesa do municipalismo. Eu tive a oportunidade de ser prefeito por oito anos, tive a oportunidade de ser presidente da Federação dos Municípios, sei o quanto os municípios colaboram com as ações do Estado. Eu cito a você que 99% das escolas de ensino médio, que a Constituição determina que é competência do governo do Estado, 99% das escolas de ensino médio nas zonas rural, nas zonas rural dos municípios são em escolas do município. Escolas bancadas pela prefeitura, que é a prefeitura quem faz a reforma, que é a prefeitura que faz a estruturação, a prefeitura paga o agente administrativo, a prefeitura paga o porteiro, a prefeitura reforma a escola, quando na verdade aquela obrigação é do governo do Estado. Tem que ter uma via de mão dupla, ou seja, um prédio, eu cito um exemplo aqui para você entender. Eu tenho um povoado lá, por exemplo, povoado estreito em Barra do Corda. A aula do ensino fundamental durante o dia e a aula do ensino médio à noite. O aluno do ensino médio utiliza o prédio da prefeitura, as carteiras da prefeitura, o ASG, o vigilante da prefeitura. A escola é utilizada por alunos do município e alunos do governo do Estado. A escola está presente de reforma. Não existe um convênio do Estado para ajudar o município a fazer a reforma daquela escola. O município tem que arcar com toda essa despesa sozinho. É injusto. Tem que ser uma via de mão dupla. Então, como eu estive do lado do município, eu tenho conhecimento e tenho condições de defender o município aqui perante o governo do Estado e eu acredito que a Assembleia vai me dar oportunidade para isso. Agora vamos falar de Assembleia Legislativa, porque passadas as eleições, os deputados eleitos e reeleitos já começam a discutir blocos. Eu lhe pergunto, onde é que o senhor vai ficar localizado? Em que bloco? O senhor já discutiu, já reuniu com partidos, já sabe mais ou menos. A gente sabe que na eleição passada também, de outubro, o senhor apoiou o senador Everton Rocha. Então, aí eu lhe pergunto, como é que está essa questão de blocos? O senhor vai ficar onde? Na oposição? Já tem conversas com o governo? Como é que está essa coisa? Olha, eu acredito que a composição de blocos deve haver dois grandes blocos, um bloco da situação e um bloco de oposição. E dentro desses blocos deve haver outros pequenos blocos, blocos formados por um, dois, três partidos, blocos independentes. O meu posicionamento, eu sempre acreditei no diálogo, acreditei na conversa. E eu sempre tenho ratificado e confirmado isso aí. Eu não tenho dificuldade alguma em conversar com o governo. O Maranhão precisa crescer. E para o Maranhão crescer tem que ser em paz. E essa paz a gente consegue através das pessoas, através do diálogo, através do respeito e, sobretudo, valorizando e respeitando a democracia. Então, o que nós temos que apresentar é um resultado lá na ponta para a população maranhense, para o munícipe que hoje está nos nossos municípios com dificuldade. E a gente sabe que esse resultado, a gente só vai conseguir ele através do diálogo, através da conversa, através do debate e apresentando, priorizando as propostas que vai melhorar definitivamente e diretamente a vida daquelas pessoas. Então, resumindo, nós estamos tratando, estamos conversando, mas eu não tenho dificuldade alguma em apoiar as pautas do governo. Eu acredito no diálogo, acredito que democracia é isso. São opiniões diversas, mas, claro, sempre com muito respeito. E, sem dúvida alguma, o Maranhão, para crescer, ele pode contar com o deputado Eric. Nós estaremos aqui para apoiar, para apresentar propostas, para ajudar, inclusive, o governo do estado a resolver problemas que, às vezes, nós temos conhecimento, porque nós vivenciamos ele na base. Então, nós estamos aqui dispostos a ajudar o governo a resolver esses problemas históricos, através do nosso conhecimento, através da nossa vivência, através da experiência que nós temos fazendo política na base, como vereador, como prefeito, como liderança comunitária. Então, nós estamos tratando, dialogando com o governo e acreditando que é conversando que se entende. Nós temos que ter o entendimento, temos que elevar e priorizar, as pautas importantes e temos que apresentar um resultado para o Maranhão, principalmente para o povo que nos indicou para essa casa. Quais as expectativas para o início do governo Carlos Brandão, agora em 2023? Olha, as expectativas são as mais favoráveis possíveis. Todos vocês sabem, eu não votei no Carlos Brandão, mas todo o cenário está favorável para que ele faça um bom governo. O Carlos Brandão foi uma das âncoras na eleição do presidente da República e foi eleito, presidente Lula. Então, ele foi eleito com muita tranquilidade no primeiro turno, não teve o desgaste de enfrentar um segundo turno, então a eleição se resolveu logo, que foi muito bom para ele, trouxe mais tranquilidade, trouxe mais confiança e segurança para implantar a sua equipe de governo, então isso é favorável. Além disso, conseguiu eleger e ter uma grande maioria aqui para o seu presidente da República, então o presidente da República é alinhado, é alinhado com ele, tem a maioria dos deputados estaduais, a maioria dos senadores, tem muita experiência política, teve a oportunidade de ser deputado federal, tem um bom trato com a classe política, então a expectativa é a mais favorável possível. Por isso que a nossa responsabilidade aumenta, porque todo o cenário está muito favorável. Então, o que está dando certo no Maranhão, nós temos que ampliar, temos que alavancar. Também, o que está dando errado, nós temos que corrigir, porque agora nós temos os mecanismos para isso. O governador Flávio Dino não tinha aliança com o governo federal, o governador Flávio Dino era oposição ao governo federal, o governador Flávio Dino era de uma ala e o presidente da República Bolsonaro era outra, então nunca teve um diálogo, nunca teve uma conversa, nunca teve um entendimento, era um cenário. O cenário do Brandão é outro, vai assumir juntamente com um presidente alinhado e aliado a ele, que tenha as mesmas propostas, que estiveram no mesmo palanque, então o compromisso, a responsabilidade para que dê certo no Brandão é muito maior, porque os fatores são todos favoráveis. E isso também aumenta a nossa responsabilidade, aumenta o nosso compromisso para com o povo. De forma que eu estou muito confiante, eu acredito que tem tudo para fazer um bom governo, para aumentar os números, melhorar o que está dando certo e para corrigir o que é necessário se corrigir e para isso, sem dúvida alguma, vai ter o apoio do governo federal, da maioria dos deputados estaduais, senadores e deputado federal. Ainda sobre política do Maranhão, a gente passa as eleições, né? Mas aí a gente já começa a discutir as próximas eleições e estamos aí discutindo 2024. O senhor tem planos para 2024? Tenho planos, muitos planos para 2024. Eu agora percorri muitos municípios do Maranhão, sei da realidade desses municípios, acompanhei essas gestões municipais, sei das gestões que merecem continuar, sei dos municípios que nós temos que trabalhar para que haja uma alternância. E nós temos muitos planos para 2024, para fazer política na base, para ajudar essas pessoas, ajudar alguns prefeitos a se reeleger, ajudar algumas lideranças que estão emergindo, algumas lideranças que estão surgindo, para apoiá-los e para participar diretamente das eleições municipais. Agora, não como candidato, não tenho pretensão e não serei candidato a prefeito. Os meus planos é de fazer política na base, política municipal, mas alinhado aos palanques, aos grupos políticos que eu participei agora na eleição de 2022. Agora vamos falar de política nacional, né? Sim. A gente está saindo aí de uma eleição histórica e polêmica que mobilizou todo o Brasil aí, dividido, como a gente viu. Qual a sua avaliação sobre o desfecho das eleições presidenciais? Olha, a minha avaliação, nós tivemos uma eleição muito acirrada e eu fiz campanha na base e o que eu posso lhe dizer é que, diferente de todas as outras, essa eleição, o eleitor primeiro se decidiu para votar para presidente. Prova disso é que no segundo turno a abstenção foi bem menor do que no primeiro turno. Ou seja, as pessoas foram mesmo para as urnas. O que mais motivou, o que envolveu as pessoas foi a eleição para presidente da república. E isso foi diferente de todas as outras que a gente tinha acompanhado. Então as pessoas estão acompanhando de perto. E o que nós estamos acompanhando agora é o pós-eleição. E isso nos preocupa porque, como eu falei, o Mareião e o Brasil precisa crescer. E para crescer precisa de paz. Não tem como falar em crescimento e em desenvolvimento sem ter paz. E para que nós possamos ter paz é através das pessoas respeitando a democracia. Nós não podemos afrontar a democracia e esperar a paz. Para que nós possamos ter paz, nós temos que respeitar a democracia, que é a vontade da maioria. Nem sempre vai acontecer o que eu quero. Nem sempre vai acontecer a minha vontade. A democracia é a vontade da maioria. Então nós temos que respeitar a vontade da maioria. Nós temos que respeitar a democracia para que nós possamos ter um estado de paz. E aí com esse estado de paz buscar o desenvolvimento que nós tantos esperamos para o nosso povo. Então isso aí é um pouco preocupante. Nós temos visto alguns movimentos. Eu particularmente não concordo com essa movimentação. Eu acredito que nós temos que... A nossa paz, ela é inegociável. E não tem como se proteger, não tem como se prezar pela paz quando você está se afrontando a democracia. E nós não temos como falar em paz sem ter uma democracia forte, sem ter um respeito à decisão da maioria. Isso muito me preocupa. Então a minha análise que eu faço nesse sentido. Nós temos que respeitar e nós temos que levar essa mensagem para todos. Se nós queremos paz, nós temos que respeitar a democracia. E não tem como se falar em crescimento sem ter a paz. Ainda falando aqui de cenário nacional, o PSD, que é o seu partido, ficou neutro nas eleições presidenciais. Mas agora, neste momento, a gente já percebe ali o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, fazendo ali uma conversa com o PT e já aceitando entrar na equipe de transição. Como é que o senhor está observando esse momento? O sentimento é o mesmo nosso. Nós temos que colaborar, nós temos que dialogar. E quando se quer colaborar, quando se quer dialogar, você tem que estar presente. Se o PSD foi convidado para participar da equipe de transição, é justo que participe, porque o que nós temos que buscar é o bem comum. O que nós temos que buscar é que os benefícios, que as políticas públicas cheguem lá na base, para quem mais precisa, para quem mais necessita. E isso nós vamos conseguir através do diálogo, através da presença, através da colaboração. E você estando ausente, você não tem como colaborar. Você colabora estando presente, você colabora participando, levando o seu ponto de vista, levando a sua opinião e levando as experiências adquiridas ao longo do tempo. E o PSD está fazendo certo. Esse também é o nosso posicionamento aqui, enquanto governo de Estado, para que nós possamos colaborar, nós temos que participar, temos que dialogar, levar a nossa opinião. Então acredito que esse é o caminho para que juntos nós possamos fortalecer as políticas públicas e isso levar o resultado lá para a base, para a população mais carente, para quem está aguardando da política a melhoria na sua qualidade de vida. Deputado Eric Costa, muito obrigada pela sua participação aqui no Direto ao Ponto, na TV Assembleia. Eu desejo toda a equipe da TV Assembleia e do Direto ao Ponto que o senhor tenha um mandato de grande sucesso. Sílvia e toda a equipe, eu que agradeço pela oportunidade e sempre estarei disponível para tratar desses assuntos importantes. Espero estar retornando aqui em breve, aí sim, já em possado deputado estadual para defender aqui as nossas propostas e com isso a gente apresentar um resultado favorável para o Maranhão que estará guardando a posse dessa nova composição na Assembleia que, por sinal, teve uma grande renovação. Então eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pela receptividade aqui, não só sua, mas de toda a equipe deste programa. Muito obrigada e fique sempre à disposição da gente para retornar e o convite está feito para sempre que puder retornar à TV Assembleia. Muito obrigada e estaremos aqui sempre à disposição. Obrigada. O Direto ao Ponto fica por aqui. Hoje você conferiu uma entrevista com o deputado estadual eleito Eric Costa. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá! Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. ем k Obrigado.